Amigos e amigas de Formiga anunciam mais um resultado da ação parlamentar do nosso mandato. Foram depositados na conta da Prefeitura R$ 150 mil no dia 6 de janeiro de 2021 para ser utilizado no atendimento da saúde da Santa Casa. Em atendimento ao pedido do presidente da Solidariedade, Mauro, do nosso vereador Flávio Couto e do prefeito Eugênio Vilela. Contem com a nossa parceria, com o nosso mandato e vamos juntos.